Olá pessoal, boa tarde, espero que estejam todos bem. Estou a fazer este vídeo para abordar sobre a transparência no uso de recursos públicos ou na gestão de recursos públicos. Estarei aqui a explorar alguns websites apenas para mostrar a diferença entre a gestão de recursos públicos aqui na cidade onde eu vivo, em East Lansing, e estarei comparando com aquilo que nós vemos a nossa realidade em Angola. Eu vou ir só rapidamente no website da cidade de Lansing, só para nós vermos um pouquinho como é que a contabilidade ajuda a expor ou a trazer à tona a informação. da cidade e vamos ver alguns documentos de como os recursos públicos são usados, onde são gastos e em que organismos ou em que atividades são gastos e fontes de receitas do governo. Vamos ver, de Departments and Division, e nós vamos procurar o Finance Department. Onde o nosso objetivo é apenas encontrar os documentos contabilísticos, tipo o balanço e coisas do gênero. Ok, aí está, Annual Report. Vamos ver o Annual Report. Ah, perdão, vamos, tem que voltar um pouquinho. Nem isso que estou a procurar. Ok, Comprehensive Annual Financial Report. E como pode ver, tem de, dos últimos cinco anos, de 2003 a 2017, vamos olhar do ano mais recente, 2017. E enquanto esperamos que abra, um pouquinho de paciência, aí está. Boom. Aqui está o Report da cidade de East Lansing, né? Desculpa, como vê, City of East Lansing, Michigan, Comprehensive Annual Financial Report. E foi publicado a data de 30 de junho de 2017. Esse documento vai nos apresentar a situação financeira, né? Vai nos mostrar o que o governo de East Lansing, a avaliação, o governo de East Lansing faz sobre receitas e despesas. E vai nos dar também alguns, como é que se diz, documentos financeiros, né? Como podemos ver, statement of net position é tipo o balanço, statement of activities é tipo, em outras palavras, poderíamos dizer o documento que nos apresenta as operações que o governo decorreu. E, entre outros, nós vamos analisar. E só para darmos um pulo rápido, né? Por exemplo, vamos lá, correr, correr, essa é toda a parte. E tem, essa parte é muito importante, tem um auditor independente do governo que vai fazer o audit desse balanço dos documentos financeiros que a cidade de East Lansing apresenta. E, como podem ver, essa é a empresa que faz a auditoria, essa é a palavra que eu estava a procurar, dessa cidade aqui. E os auditores, como sempre, depois de terminarem o seu trabalho de auditoria, eles apresentam um statement dizendo se os documentos apresentados foram ou não de acordo com o regulamento contabilístico em vigor. E nos apresenta o organigrama da cidade, dos departamentos e coisas do gênero. E, como disse, os auditores apresentaram aqui o reporte final deles. Baseando-se na nossa auditoria, podemos concluir que, e eles vão dizer a conclusão deles. Como podemos ver aqui, podemos ver aqui. Eles estão a dizer que os managers da empresa são responsáveis, perdão, não, da empresa do governo, né? São responsáveis pela preparação e apresentação correta dos documentos financeiros, de acordo com os princípios de contabilidade em vigor nos Estados Unidos. E eles apresentam a sua opinião. Essa é a parte importante, é uma das partes mais importantes. E eles dizem que, na nossa opinião, os documentos financeiros que se referem a ACIMA, eles respeitaram toda... Eles referam a toda... Eles não quebraram as leis de acordo com a apresentação de documentos, contabilísticos em vigor nos Estados Unidos. Então, isso está ok. E vamos lá, vamos viajar um pouquinho. E aí, começamos a ver um pouquinho o desenrolar daquilo que a cidade de East Lansing tem. As atividades governamentais, os assets, os ativos, os passivos e a situação líquida do governo. Estamos a ver aqui que a cidade tem aproximadamente 20 milhões em passivos, tem 2 milhões em passivos curtos, passivos a longo prazo, 102 milhões e por aí. Nós vamos continuar. A cidade está a dar a conhecer aos seus residentes, a sua situação financeira. E os documentos continuam. E no próximo documento, a cidade está a informar aos seus residentes as formas que ele recolhe proveitos, né? Charges for service, tipo, aquilo que eles cobram pelos serviços, as taxas de propriedade e por aí vai continuando. E ele vai detalhar os tipos de custos que ocorrem para prover serviços aos cidadãos desta cidade. E assim vai continuando, dando a conhecer aos residentes, aos cidadãos da sua jurisdição. Agora, vamos lá pular um pouquinho na cidade de Luanda. Vamos só ver, vamos só olhar um pouquinho no website da cidade de Luanda. Ok? Estamos lá. Google. Cidade de Luanda. Angola. Ok, vamos só melhor escrever governo de Luanda. Vamos ver. Ok. Governo provincial de Luanda, página principal. Vamos lembrar que o objetivo é nós vermos que, para que haja transparência na gestão de recursos, a necessidade que o governo, tanto faz da cidade e do país, deia a conhecer os seus residentes, de onde os recursos financeiros vêm e para onde vão e como são usados. E a necessidade de que os auditores independentes façam seu trabalho, a necessidade que haja contabilistas qualificadas qualificadas para exercerem o seu trabalho. E vamos lá ver sobre Luanda. Só temos algumas coisas dentro da província. E, como vês, não há nenhum documento contabilístico. Para não ser, como se diz bias, vamos lá pesquisar report. Para não ir ver se tem alguma coisa que nos dá, pelo menos, a conhecer sobre a situação financeira da cidade de Luanda. Nada, completamente. Então, vamos voltar um pouquinho a nível de instituições. Só para ver que a situação de transparência é tão profunda na nossa sociedade. Se nós irmos para a Universidade Agostinho Neto, veremos que nem a Universidade Agostinho Neto, sequer, que é uma instituição de renome a nível nacional, nem a Universidade Agostinho Neto dá a conhecer como usa os seus recursos financeiros. Então, há falta de transparência nesse caso. Como podes navegar o website, não tem nenhum lugar que te dá a conhecer de como a Universidade gere os seus recursos. Não nos dão a conhecer dos seus ativos, dos seus passivos, da sua situação líquida, de onde vêm suas receitas, para onde vêm suas receitas. Isso é uma situação séria. Ok, vamos usar a Universidade aqui, Michigan State University. Michigan State University. Aí está. E abriu. Vamos lá ver. Só para ver que há necessidade de transparência. E a transparência, um dos passos para a transparência, é que implica que o governo ou as instituições providenciem documentos financeiros, que ajudam os cidadãos, que dão a conhecer aos cidadãos, a situação econômica ou financeira das cidades e das instituições onde eles trabalham. E vamos lá ver, reports, 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 como podes ver, mas tem um específico report. Aí está, annual report. Ah, para não passar mais tempo. Ok. Esse é o meu report certo. Vamos lá, fugir, vamos fugir. Michigan State University. Estamos a acompanhar. Devagar e bem. Ok, 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 ok. De forma sucinta, nos apresentam, pelo menos, a origem e o destino dos funders. Infelizmente, não fui capaz de encontrar o report da instituição de forma concreta, mas temos os dados. E não apenas para parecer muito crítico, mas eu gostaria de deixar uma sugestão final a aqueles que nos guiam, que cuidam dos recursos e do patrimônio público, que usem a ciência da contabilidade a fim de promover, de partilhar a informação e nos ajudar a entender como é que vai a nossa situação econômica. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.